Vamos lá Deus sinais, incomoda a cabeça aos pés, mas o tempo te demora Teu olhar, não me diz exato quem tu és, mas o tempo eu te demora Te devoraria a qualquer preço, por conta enorme Te conheço quando chove ou quando faz frio Em outro plano te devoraria tal caidando a Leona do DiCaprio É um milagre, tudo que nos criou foi a pessoa Vem, vem Fez a minha látia, fez hoje noção Mas se quer saber se eu quero outra vida Não Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti, me jogando a solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Quem sabe com nós vem aí Teus sinais, me confundem da cabeça aos pés, mas o tempo eu te devoro Teu olhar, não me diz exato quem tu és, mas o tempo eu te devoro Te devoraria a qualquer preço, por conta enorme Te conheço quando chove ou quando faz frio Outro plano te devoraria tal caidando a Leona do DiCaprio Era um milagre Era um milagre, tudo que Deus criou foi pensando em você Fez a via látia, fez o dinossauro Sem pensar em nada, fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti, me jogando a solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Quero mesmo viver pra esperar, esperar devorar você Quem sabe canta, vem com nós aí Quero mesmo viver pra esperar, esperar devorar você Quero mesmo viver pra esperar, esperar devorar você Quero mesmo viver pra esperar, esperar devorar você Quero mesmo viver pra esperar, esperar devorar você